Atualmente nós trocamos muitas informações na web. Mensagens, e-mails, fazemos compras, usamos aplicativos e existe uma coisa que faz parte de todo esse universo que é a criptografia. Isso porque é preciso que as informações estejam seguras durante a transmissão para que você possa fazer suas compras ali, por exemplo, com segurança. Mas dependendo de o quão por dentro você está sobre criptografia, você já deve ter ouvido falar que uma das maiores ameaças para ela e consequentemente para sua segurança e privacidade na era digital é o desenvolvimento de computadores quânticos. Existe muito interesse em avançar rapidamente no desenvolvimento deles pois eles poderiam não só resolver diversos problemas da humanidade mas também quebrar qualquer algoritmo de criptografia atual. Pensando nisso, o Signal publicou recentemente um novo algoritmo de criptografia resistente à computação quântica. No vídeo de hoje vamos mergulhar nesse universo da criptografia e entender se esse novo protocolo do Signal será realmente eficaz contra a computação quântica. Mas antes, uma mensagem do nosso apoiador Zcash Brasil. A Zcash é uma criptomoeda fácil de se usar que foi feita para proteger a privacidade financeira das suas transações. Uma novidade recente é que o navegador Brave agora terá suporte ao protocolo Zcash permitindo que os usuários possam armazenar, enviar e receber execs diretamente no navegador. A Brave anunciou uma parceria não só com o protocolo Zcash mas também com a Filecoin Foundation. O plano é introduzir novos recursos de privacidade no navegador usando os recursos de proteção de transações do protocolo Zcash e do IPFS. Se você quer conhecer mais sobre a Zcash, existe uma comunidade brasileira no Discord e no Twitter e os links estarão aqui no primeiro comentário fixado. Antes de falarmos da criptografia quântica, vamos entender como que funciona a criptografia atual. Primeiro, Piu, o que é criptografia? Criptografia nada mais é do que uma técnica em que nós, humanos, codificamos e decodificamos mensagens. Ela existe desde que as pessoas desconfiam uma das outras e buscam formas de comunicação que sejam seguras, ou seja, desde praticamente sempre. Desde aquelas mais simples até hoje e as mais avançadas. A criptografia é a ciência de impedir o acesso não autorizado a informações privadas e de garantir a integridade e autenticação de dados, além de outras tarefas também. Só que os algoritmos de criptografia são amplamente conhecidos. Quando duas pessoas têm uma chave, elas podem usá-la para codificar uma mensagem no envio de forma que qualquer pessoa que intercepte no meio do caminho não consiga ler. E a criptografia mais conhecida e usada atualmente que usa chaves é a RSA. Ele é um algoritmo que consiste em usar uma chave pública e uma chave privada, também conhecido como chave secreta. A chave pública é criada usando a multiplicação de dois números primos. Para saber a chave privada, é necessário saber quais foram esses dois números primos que geraram a chave pública. Calma, não se assusta que a gente já vai chegar lá. A segurança desse algoritmo vem do fato que é muito mais fácil fazer uma operação de multiplicação dos números primos do que a fatoração de um número grande. E bora para alguns exemplos. Primeiro, vamos dizer que você tem o número 21 e você quer fatorar esse número. Então, é tranquilo. Você sabe que 3 vezes 7 é igual a 21. E agora vamos pegar um número maior. Vamos pegar 295.927. Agora fica muito mais difícil para saber quais foram os números primos que, quando multiplicados, resultam nesse valor. No caso do algoritmo RSA, normalmente usam-se números com 2048 bits. Ou seja, existem 2 elevado a 2048 possibilidades de números. Ou também 10 elevado a 617. E só uma curiosidade, essa quantidade de números é muito maior do que a quantidade de átomos do universo. Ou seja, multiplicar dois números primos de 2048 bits é fácil, em comparação, a fatorar um número de 496 bits em dois números primos. Tanto é mais difícil que isso é impossível para os computadores atuais e não existe um algoritmo eficiente para esse tipo de fatoração. Com os algoritmos atuais, o tempo de processamento acaba sendo estimado em bilhões de anos. Seria mais ou menos se houvesse alguém tentando quebrar a sua criptografia ali na marra testando as combinações de números primos um por um. E ao fazer isso, essa pessoa levaria bilhões de anos para conseguir descobrir e é daí que também vem a segurança da criptografia. Segurança essa que também é uma segurança matemática. No caso do aplicativo Signal, o algoritmo usado para implementar a criptografia de ponta a ponta é outro. Mas ele implementa até mesmo alguns conceitos mais avançados como o forward secrecy através da derivação de chaves, Diff-Hellman, mas o princípio ali é o mesmo. Então, para os padrões atuais, voltando aqui, temos alguns algoritmos de criptografia muito seguros. Mas e se a gente puder esse jogo? Se a gente considerar computadores quânticos? Estima-se que no futuro computadores quânticos, o seu maior poder de processamento, vão ser capazes de fazer essas fatorações e quebrar a criptografia. Mas será que esse será o fim da criptografia e todos nós ficaremos expostos? Olha, existem muitos poréns. E o primeiro é que computadores quânticos não são tão acessíveis. Eles são extremamente caros e poucos existem no mundo. O segundo é que muita gente depende de segurança hoje em dia e principalmente de criptografia. Estou falando aí de big techs, governos, grandes bancos e diversas outras grandes organizações que, com certeza, elas não vão querer ficar nas mãos de quem tem um computador quântico. E o terceiro é que já existe um campo de estudo na criptografia para desenvolver algoritmos que permanecerão seguros, mesmo em um cenário onde os computadores quânticos se tornem uma realidade prática e possam quebrar as técnicas de criptografia convencionais existentes. Estamos falando aí da criptografia pós-quântica. E o Signal, aplicativo de mensagens que recomendamos, acabou de implementar essa proteção em seu algoritmo. Para a gente entender por que hoje o protocolo Signal está na frente em segurança de qualquer outro app de mensagens, bora entender a importância dessa proteção e um pouco aí de computação quântica. A computação quântica usa os princípios da mecânica quântica para fazer os cálculos. Nos computadores tradicionais usamos os bits, ou seja, os zeros e os uns, como unidade básica de informação. Agora, na computação quântica, temos os qubits, que podem existir em estados de superposição. E essa é a parte mais bizarra. Eles podem representar 0 e 1 ao mesmo tempo. Isso é uma das coisas chaves que faz a computação quântica realizar certos tipos de cálculos de maneira muito mais eficiente do que os computadores clássicos. Na prática, eles são capazes de executar algoritmos quânticos, como o algoritmo de Shor, que por si só é o algoritmo mais eficiente para resolver o problema de logaritmo discreto, do qual o ECC depende. Bem como o problema de encontrar fatores primos em números inteiros muito grandes, do qual também a criptografia de chave pública RSA também depende. Então, resumindo, a computação quântica pode mudar todo o cenário de segurança e também de privacidade. Os computadores quânticos não são computadores melhores. Tem muita gente que pensa isso. Mas sim tipos diferentes de computadores. Isso porque eles podem ser usados para resolver problemas que, hoje, dependemos dos supercomputadores, entre eles, faturar grandes números. Hoje, os computadores quânticos já existem, mas ainda não tem qubits suficientes para representar uma ameaça à criptografia. Mas se um computador quântico suficientemente potente for construído no futuro, ele pode ser usado para computar uma chave privada a partir de uma chave pública, quebrando, assim, as mensagens criptografadas do Signal, por exemplo. Enquanto ainda a gente não chega lá com qubits suficientes para a computação quântica, hoje já existe uma estratégia de vigilância em andamento chamada Armazene Agora Descriptograph Depois, que se baseia na aquisição e no armazenamento de longo prazo de dados criptografados atualmente ilegíveis, aguardando possíveis avanços na tecnologia de descriptografia para torná-los legíveis no futuro. E existem especulações de quem tem feito isso, como, por exemplo, governos, grandes empresas, enfim, a lista é bem grande. E já existem também previsões sobre quando isso seria alcançável, mesmo que elas sejam muito divergentes sobre quando teremos um computador quântico suficientemente potente. No primeiro degrau, alguns argumentam que faltam apenas alguns anos para termos um computador quântico. Já nos últimos, alguns dizem que faltam mais de 30 anos, e até quem afirme que nunca, talvez, resolvamos os desafios necessários para criar um computador quântico com qubits suficientes para quebrar os atuais sistemas de criptografia de chave pública. E no meio termo, temos aí aqueles que dizem que será de 5 a 10 anos, ou seja, falta um pouco tempo, segundo essa galera. Mas fato é que não podemos ter a privacidade e segurança de todos dependendo apenas de quando o computador quântico será criado. É preciso criar já estratégias de proteção para ele agora. E por isso, a Signal Foundation, que lidera a pesquisa e o desenvolvimento em criptografia e melhorias para o protocolo Signal, desenvolveu um novo protocolo para o aplicativo de mensagens resistente à computação quântica, chamado de PQXDH, ou em inglês, Post-Quantum Extended Diffed Hellman. Mas, Piu, como esse algoritmo funciona? Vou explicar ele bem por cima aqui, mas caso você queira se aprofundar, vou deixar o link do artigo do blog oficial do Signal aqui embaixo na descrição do vídeo. Nesses últimos anos, tivemos diversas pesquisas sobre algoritmos criptográficos com resistência à computação quântica. Onishi, que é o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia dos Estados Unidos, iniciou um processo de padronização com pesquisadores de diversas universidades do mundo para buscar e desenvolver algoritmos estáveis para a proteção de informações num cenário de computação quântica. E isso ainda está tão recente que, no início de 2023, descobriu-se que um dos candidatos a algoritmo pós-quântico podia ser atacado por um computador convencional em apenas 62 minutos, usando um processador bem fraco. E por isso que o Signal aqui decidiu integrar essas novas opções pós-quânticas com cautela, não substituindo o seu algoritmo totalmente, mas usando um esquema único para proteger de computadores quânticos e computadores convencionais. Agora, eles ampliaram os sistemas de criptografia no aplicativo, fazendo com que o invasor precise quebrar ambos os sistemas, ou seja, com cripto quântica e convencional, para calcular e quebrar as chaves que protegem as comunicações das pessoas. O novo protocolo já é compatível com as versões mais recentes dos aplicativos clients do Signal, e está em uso para novos chats. Você abre um novo chat no aplicativo Signal atualizado, ele já vai vir com esse novo protocolo de criptografia pós-quântica. A equipe do Signal publicou que a ideia é que nos próximos meses, depois de que todos os usuários do Signal atualizarem seus aplicativos, eles mudarão o algoritmo para novos chats para o PQXDH. Ao mesmo tempo, serão lançadas atualizações para atualizar os chats existentes também para o novo protocolo. Ou seja, você tem lá o chat com o seu amigo da faculdade, e você não vai apagar e criar o novo chat. Eles vão fazer com que esse chat já aberto também migre para o novo protocolo de criptografia. Falando agora sobre o futuro, a equipe de pesquisadores do Signal publicou que continuará fazendo pesquisas na área para aprimorar as proteções de segurança do aplicativo e do protocolo contra a computação quântica, para que ambos possam continuar sendo os mais seguros que temos na atualidade. Olha, eu fico muito feliz em ver a Signal Foundation lançar o PQXDH e, por fim, implementá-lo no seu aplicativo. É esperado que outros apps como WhatsApp, Facebook Messenger e Skype também implementem ou tragam parte do mesmo protocolo Signal também para dentro dos seus aplicativos. É importante mencionar que esses aplicativos são absolutamente proprietários e, por isso, também não são open source. E não se pode ter certeza de que o Facebook, Microsoft, qualquer que seja dessas outras Big Techs, não esteja simplesmente copiando as chaves privadas do seu dispositivo, que são usadas para gerar as chaves públicas. A gente comentou que o objetivo do algoritmo de Shaw e da prática Armazene Agora e Descriptograph Depois é fazer a engenharia reversa dessas funções matemáticas para que eles possam derivar a sua chave privada. Mas se a chave privada for armazenada em um aplicativo que é praticamente uma caixa preta com acesso à rede ainda por cima, não há motivo para acreditar de que a chave privada não possa ser simplesmente copiada por uma Big Tech quando ela quiser ou quando ela seja obrigada a entregar dados das pessoas, já que, no fim, se trata de um aplicativo não livre e, por fim, você, o usuário final, não tem controle sobre ele, mas sim a Big Tech. E falando agora sobre Signal, no Android, iOS e desktop, todos os aplicativos deles são livres e licenciados pela AGPL. Portanto, temos as nossas mensagens seguras agora e no futuro, independentemente de quantos qubits uma Big Tech ou qualquer governo tenha em seus computadores quânticos. E é isso aí, pessoal. Essa foi a nova atualização do Signal. Se você curtiu esse vídeo, antes de ir, não se esquece de deixar o seu like, verificar sua inscrição aqui no Privacy Map. Isso ajuda muito o crescimento do canal e ajuda também a privacidade, esse assunto sobre privacidade chegar em mais pessoas. Beleza? A gente se vê em um próximo vídeo. Valeu e até mais.